Salve, salve galerinha mais ou menos Então, bom? Olha nós aí Na night Que ainda não acabou meu dia, meu dia de trampo Ainda tem mais uma hora ainda de trampo Ainda tem mais uma sessão Vou terminar só as 22h hoje Então, povo, dá uma olhada nesse carro Tem um carro à frente desse aqui Desse Golf aqui Tem um outro carro, vou ver se eu chego mais próximo dele Ele pegou o mesmo caminho que eu Então, vou chegar perto dele Vocês dão uma olhada Quando eu falo pra vocês que Paris é perigoso É por causa disso Porque, olha só Tá vendo esse carro aí? Tweezy É um Renault Ó Viu? Não precisa de ter carteira É igual os scooters Não precisa ter carteira pra pilotar scooter Eu não preciso ter carteira pra pilotar aquele carro lá Tipo Muita gente vai falar Ah, é legal e tal Que não tem a máfia, né? Da carteira Mas Da autoescola, né? Igual o pessoal fala no Brasil Mas Na verdade não, gente Se você for pensar pelo outro lado Não é legal não Porque O que que acontece? São pessoas que não tem noção nenhuma de trânsito E pegam um veículo Pega uma moto Pega um carro E E fode com todo mundo, cara Aí você tem um carrinho desse aí Sem carteira A única coisa que você precisa fazer É pagar o seguro Eu acho que é mais uma máfia Porque o seguro é obrigatório, né? Então eu acho que é É É É pior Porque quando você vai ver É tipo O trânsito tá uma merda Tá tudo bagunçado E Bom Você vai ver Gente Igual as scooters Scooters Os caras que pilotam Scooter Faz Cada cagada Que é uma coisa de louco E nesses carrinhos também Porque Tipo, né? Você não Não tem noção de trânsito Você não sabe como funcionam as ervas de trânsito E pilota Aqui tem umas motinhas Ah, tô cansado Aqui tem umas motinhas de aluguel Tipo Das mesmas marcas de patinete São motos De 50 cilindradas Vocês viram aquela moto ali? São motos de 50 cilindradas Que tipo Qualquer um pode passar e alugar, né? Mas é proibido Tipo Pegar o perif Que são Locais Locais de Acesso rápido Meu Eles Pegam tudo Então nem aí Ai meu povo Vou ficando por aqui Já é É nóis E fui Tchau